E aí pessoal, domingão à tarde, tô pronto pra ir pra igreja, tô esperando a mãe se arrumar. Aí eu tô aqui acompanhando as redes sociais, as matérias, as consultagens das pessoas, e agora com esse governo que a gente tem, entrou muito em evidência a discussão religiosa com a política. Eu já fiz vídeo falando que a política sempre, a religião sempre esteve no poder, desde a época que o faraó se intitulava Deus e enfim. Que agora o presidente apenas trocou de religião, era uma religião, chegou ele, colocou outra religião. Aí as pessoas ficam criticando e tem a infelicidade de generalizar todas as religiões e todas as pessoas que administram a religião e pessoas que seguem a religião. Eu vou explicar uma coisa pra vocês entenderem de uma vez por todas. O Brasil é um país cristão, então a maioria das pessoas são católicos, evangélicos, e o texto da Bíblia é o mesmo. Então quem é católico já viu o padre falando, porque eu era católico, eu já vi o padre falando, pregando o que tava na Bíblia. A seara é grande e poucos operaram. Você vai numa igreja evangélica e o pastor prega a mesma coisa. Ele fala assim, a seara é grande e poucos seifeiros. Tá faltando sacerdote pra ministrar a palavra de Deus. Aí você vê um cidadão que ele deixa a igreja, deixa o altar, pra virar político. Pra vocês entenderem uma situação. Deus levantou um político. Ele levantou o rei Saul pra Israel. O rei Saul não cumpriu com a obrigação dele perante Deus. Deus levantou um profeta, Samuel. Quando Saul se perdeu, fez coisa errada, Deus não mandou Samuel. Vai lá e assume o poder do país. Samuel continuou exercendo o sacerdócio dele. Continuou tomando conta das coisas de Deus. Naquela época não existia essa figura de pastor. Padre é um nome latim que a igreja católica criou. Não vou entrar nessa discussão, porque é uma questão de idioma. Deus não tirou Samuel do ofício dele, de ministrar, de cuidar da obra de Deus. Deus mandou Samuel, vai lá e unge Davi pra rei de Israel. Deus colocou outro rei. Ele não tirou quem estava no templo cuidando das coisas de Deus pra cuidar da política. Agora veja bem. O cara, ele deixa o altar do Senhor. Que segundo ele, tá ali porque Deus chamou. Aí Deus errou? Deus mudou de opinião? Deus fala, eu sou o Senhor e não mudo? Aí como é que Deus mudou? Aí o cara vai pra política. Aí ele vai lá pra política e vai lá pra fazer escândalo. Aí a pessoa pega aquela imagem daquele cara corrupto e generaliza todo mundo. Pega a imagem de um padre. Olha o que eles fazem. Não. Olha o que ele fez. Não é eles. Inclusive eu tenho um primo que é padre e é uma pessoa muito séria. Aí pega um pastor. Olha o que eles... Não. Eles não. Olha o que ele fez. Não é eles. É ele no individual. Mas pra você aí que... Não sei por quê. Mas só agora foi descobrir que... No grupo de Jesus, era doze e tinha ajudas no meio. É o trecho lá de Samuel. Deus levantou um rei. O rei Saul. Fez coisa errada. Teve que tirar o rei. Deus colocou outro rei, que era o Davi. Samuel continuou sendo sacerdote. Ele continuou sendo profeta. Ele não virou político. Ele não virou chefe de estado. Ele não virou parlamentar. Ele continuou no ofício, no ministério que Deus deu pra ele. E falando desse presidente, ele falou que num culto que ele sai preso, morto ou vitorioso. Ele professa tanto a Bíblia. Na Bíblia tá escrito que Deus estabelece reino. Deus remove rei. Então Deus pode manter ele lá. E Deus pode tirar ele de lá. Agora precisa alguém avisar o presidente que esse versículo, que ele não conhece. Deveria conhecer.